Fala aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino do Ops Selvagem E hoje iremos jogar esse jogo aqui gente, Great Timing aqui no Roblox Bom gente, sem mais enrolação, vamos começar o nosso vídeo Beleza gente, como vocês podem ver a gente tá num trem e a gente tá entrando aqui num túnel Secreto, ó nada, é só um túnel meu, beleza, agora a gente também tá numa fábrica né Porque sempre tem que ter uma fábrica em jogo de terror gente, é incrível Bom, beleza, como vocês podem ver, não temos maquinista e temos um monstro dentro do trem Hum, que legal Os brinquedos desapareceram, vocês precisam encontrá-los Mas tenha cuidado, Vox, se não se deixa, boa sorte Ah, isso aqui fecha a porta Hum, tá bom Ih, um cara já morreu Um cara já morreu já Bom, eu achei um brinquedo aqui Achei mais um brinquedo aqui Ih, tem três caras que morreu Meu amigo Tá, onde é que eu levo esses brinquedos? Hum, um player é o cara Quatro pessoas morreram Tá, eu coloquei uns brinquedos ali que eu achei Eu acho que tem que ir posto ali, né, não sei Na verdade eu nem sei o que eu tô fazendo É, só tem que tomar cuidado pra ver se aquele monstro não tá atrás da gente Ó, ele tá atrás de cima, atrás dos outros caras Hum, calma Deve ter mais um brinquedo em algum lugar por aqui, meus pessoal Vamos verificar Como é que está funcionando até agora Tá, dá pra se esconder em armário Beleza, isso é clássico Do babão Vários jogos aí que eu já joguei tem esse tipo de coisa Normal Agora a gente precisa saber onde é que está esses brinquedos que eu não achei Hum, aqui Mais um Corredorzinho estreito Corredorzinho estreito É, ali tem um Ih, mais uma pessoa morreu Virou apresentado do destino Será que alguém perde um brinquedo no banheiro? Eu não duvido, né Eu já perdi minha carteira no banheiro já Quando a gente vai no banheiro a gente tá perdidão Ixi Ai, caraceles Eu não sei onde tem mais Eu estou ficando perdido R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& eu não sei deus bolas. Caraca, com onde é que eu tenho que ir? Caraca, com onde é que eu tenho que ir? Caraca, com onde é que eu tenho que ir? Eita. Eita, nois. Ah, eu tô com brinquedo na minha cabeça. Ué, os bichos voltaram à vida, todo mundo? Ah, então aquilo não é caveira que morreu. Significa que você achou o brinquedo. Tá, entendi agora. Onde é que tem que levar isso? Caraca, com onde é que eu tenho que levar isso? Beleza, já temos onze. Pra vinte e cinco, falta brinquedo pra demais. Olha as bolas. Mais um cara virou apresuntado. Do destino. Do destino malvado que nos cerca. Varas bolas. Caraca, gente. Que lugar grande, pô. Eu não sei onde eu tenho que ir. Eu já fui pra lá. Eu já fui pra cá. Eu já fui pra cá também. É bem grande isso aqui, hein. Pra cá eu não fui. Olha lá, olha lá, os brinquedos, ó. Tão apitando, pô. Vamos pegar logo, gente. Pega tudo logo. Vai, 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 vai. Beleza. Temos treze. Ó, não apita mais de novo, não. Pita aí, pô. Achei, ó. Aí, como é que eu vou ali? Aqui. Peguei bem onde estava o moço. Vai. Vai pra lá. Moço, eu saio girando, cara. Você é louco. Sai fora. Perdeu o medo do perigo, rapaz. Aqui é vindo Tobias. Aê. Ufa. Beleza. Os brinquedos foram encontrados. Vocês devem entrar no trem para escapar. Ah, e como é que sai daqui agora? Cara, como é que eu volto para o trem? Me ajuda. Aê, sentei. Ufa. Beleza, ó. Eu e quatro manitos já chegamos aqui no trem. Cinco, sete manitos. Ê, você ganhou. Horas. Horas. Bom, gente. Então, primeira vez aqui a gente já ganhou. Ah, então o monstro não mata. Eu achei que matava. Bom, vamos mais uma vez para ficar mais legal, divertido. Beleza, gente. Vamos lá. Vamos começar a pegar os brinquedos. Dessa vez não vamos enrolar. Agora a gente já entendeu como que funciona. Então vamos caçar esses brinquedos aí, rapaz. Mas não tem mais essa não. A gente vai ganhar dessa vez rapidão. Olha as bolas. Eu já não achei nada. Mas vamos embora. Opa, os caras já acharam. Cada um achou um, hein. Os caras estão ligeiros. Estão ligeiros na maionese, meus chegados. Oh, loucas. Os caras estão chegando numa maionese. Olha as bolas. Ih, dois caras virou presunto. Tudo bem. Tudo bem, vai. Com três caras virou presunto. Olha as bolas. Hoje é o dia do presunto. Olha as bolas. Olha as bolas. Enquanto isso, eu tô caçando brinquedos, rapaz. Não tem essa comigo não, rapaz. Tá, os caras têm que esperar 29 segundos pra voltar à vida. Enquanto isso, a gente tem que caçar os brinquedos faltando, hein. Bora, as bolas. Cadê esses brinquedos? Olha. Para com isso. Para com isso, vindo, Tobias. Isso está me infernizando. Foi mal, vindo, Tobias. E que eu fiquei muito empolgado. Caixa de depositar aqui. Mas eu não achei nada pra depositar. Como eu vou depositar se eu não achei nada, rapaz? Você está perdendo medo do perigo, rapaz? Achei um, achei um. Só que eu não achei nada. Achei um. Beleza, achei um. Olha as bolas. Mais umas mesinhas. Ah, aquela hora eu não vim pra esse lugar aqui não, hein. Eu vim pro lugar que eu não tinha ido aquela hora, hein. Interessante. Sabe o que é mais interessante que isso? Sei lá. Ó, mais um brinquedo. Vindo, Tobias, eu orei do Rock. Rapaz. Tá, eu já achei dois brinquedos, já. Vamos ver se eu acho mais algum aqui. Tá, não tem nada. Só é um depósito velho, cheio de caixa amarela. Os caras nem... Nem pegam essas caixas, pelo jeito. Já está tudo ficando velho, já. Tem algum por aí? Vamos ver. Olha as bolas. Tá, eu vou depositando aqui. Beleza, mandei dois, já. Dois que eu baixei. Fechou. Tá, os caras não colocam, eles esperam pegar tudo. Tá bom. E um cara ficou com um X. Será que ele morreu? Será que ele morreu de vez? Ih, morreu de vez, ele saiu. Olha, então realmente dá pra morrer de vez. Eu achei que dá pra voltar. Tá vendo? A gente descobre mais coisas no jogo quando a gente morre menos. Hum. Tem uns lugares maneiros aqui pra se esconder, hein? E aí, cara? Vocês acharam mais? Pô, isso aqui é muito labirinto, cara. Você acredita, Davi? Davi. Olha as bolas, Davi. O que passa, essa? Oh my god, eu ia cair lá de cima. Hum. Sala de costura? Não. Ferrou. Eu ia reviver o cara, só que eu quase morri. Olha as bolas. Pô, cara. Eu ia tentar te reviver. Ih, morreu mais um. Caraca, esse monstro tá bom de pra matar, né? Ele tá matando um monte de pessoa. Ué, onde é que tá soltando esses brinquedos aí, cara? Eu não tô achando mais não. Eu só achei dois. Deve ter algum lugar secreto que eu ainda não fui aqui, gente. Calma. Hum. Deixa eu pensar. Ora, não é pra sim. Mas se bem que morreram muitos caras, então pode ter voltado aonde que eles acharam, né? Se for que nem o azul babão, ó, o azul babão era assim. Agora, nesse tipo de jogo aqui eu não sei, porque é a primeira vez que eu tô jogando. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Ele vai parar em aleatória. Ixi, mais um cara tá virando presunto. Ixi, esse aqui tá difícil de ganhar, gente. Pô, mas falta cinco caixas. Ai, cara. Beleza. Eu não sei muito bem pra que serve isso aqui, né? Mas... Ó, o cara achou. Mano, leva lá, filho. Levou. Nossa, ainda falta três. Eu achei que ele tinha mais na mão. Ai, caracres. Senhora, onde é que tá essas últimas caixas? Deve ter algum esconderijo secreto nesse jogo. Ou deve tá gente dentro do que as caixas. Quer ver? Às vezes aparece no mapa onde que tá. É que esse jogo não tem como pular. Então não deve tá em cima de uma estante. Não. Nossa senhora. Todo mundo tá verde. Ó, tem eu e um cara que não... Você é louco? Não dá pra fugir ainda. Cara, Davi, nós tá lascado, Davi. Nós tá lascado, Davi. Eu tô achando que esse monstro é um play sim, gente. Porque ele... Ó lá, achei uma caixa ali. Ele tá sabendo onde que a gente tá. Isso aí não... Isso aí é play, gente. Não tem como ser um monstro, não. Isso é play. Isso é play, cara. Essa senhora. Beleza, faltam duas caixas. Pô, o verde tá com uma. Se ele morre, nós já era. Ih, morreu. Nossa, Davi, só tem um em você, Davi. Meu Deus, aparece de novo a pista. Ali. Ali, tem um ali. Davi, aguenta a pressão aí que eu vou buscar outra caixa. Aguenta a pressão aí, meu filho. Ai. Ferrou. Ferrou. Só ferrou. Ferrou, ferrou demais. Ferrou demais, ferrou demais. Vai logo, corre pro trem. Nossa, faltar 15 segundos pra acabar o jogo. O que a gente vai fazer, Davi? Vai, filho. Corre, Davi. Corre, Davi. Corre, Davi. Conseguimos ganhar, Davi. Caraca, gente. Esse foi difícil, hein? Caraca, gente. Falar pra vocês, essa deu trabalho, hein? Nossa, cara. Ficou eu e Davi vivos só. E ganhamos também. Rapaz. Minotopias é bom de fuga. Mas, nossa, vocês viram essas duas, hein? Deu trabalho, hein? Caraca, hein? Foi difícil, gente. Mas, ficamos vivos, meus chegados. Que bom, né, gente? Eu não cheguei a ser um monstro, mas a porcentagem tá muito baixa pra mim. Nem tá aparecendo mais os 10%. Tá pior ainda. Aí. Bom, gente. Então, o vídeo vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente, não cheguei a ser um monstro, né? Eu tentei. As três vezes que eu joguei agora, nenhuma delas eu caí como um monstro, né? Que triste. Mas, pelo menos, completei as três e não morri pro monstro, né? Vocês viram que uma das vidas eu perdi, hein? Na última, hein? Mas, a sorte minha é que deu sorte e eu não morri. Rapaz. Vindo o Tobias é sortudo. Bom, gente. Então, o vídeo vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal. Compartilhe aí com os amigos. E até a próxima, maninhos. Beijos aí do titio vinheiro.